Oi pessoal, hoje é Páscoa, eu já procurei no meu quarto, mas eu não achei nenhum ovo. Então eu vou procurar lá fora. Vocês querem vir comigo? Então vamos lá! Pessoal, tem um ovinho vermelho. Vou acender a luz para ver melhor. Pessoal, olha só! Tenho dois chocolates. Contenaram seu dragão na Páscoa. Vamos abrir de ovinho? Olha só pessoal, vem um pintinho. Deixa que você... Ai, ele tá me levando até... Uma dica! Bom dia caçadora de dragões! Vamos ver se você está mesmo bem treinada. Comece respondendo uma simples charada. O que você faz quando você está com soluço? Eu tomo água. Eu sempre tomo água e olha que eu fico com soluço muitas vezes. Pessoal, acho que vou precisar de uma cestinha para essa caça a tesouro. Então vou lá pegar. Olha só pessoal, é de unicórnio. Bem bonita, né? Então, eu vou colocar um pintinho. Chocolate. O cartãozinho. E a pista. Que é... Ai, agora que lembrei. Água que a gente pega na cozinha. Será que é? Aqui! Aqui! Nas garrafas de água. Que esperto! Coelhinho da Páscoa é muito esperto, né? Mais dois chocolates. Que delícia! Ah, um ovinho. Tem uma coisa dentro. Ah! É um ovinho! Igualzinho ao pintinho. Muito bonitinho, né? Vou colocar ele junto com o pintinho. Agora que são amiguinhos. Pessoal, mais uma dica. Muito bem, agora você tem companhia. Do soluço, pessoal. Eu sou luz. Mas vem aí uma tempestade. Corre e pegue seu... Seis letras e cinco letras. Seu... Guarda... Chuva. Guarda... Chuva. Guarda chuva! Guarda chuva! Cabe! Então a gente vai lá para a entrada de casa. Vou colocar aqui. Vamos lá. Pessoal, vou guarda chuva. Mais dois chocolates. Para a minha cestinha. E tem um ovo aqui na bolsa da minha mãe. É um coelhinho rosa. É muito fofinho. Combina com um ovo, olha. Ele é rosa. Vamos lá. Uou! Vou colocar ele junto com os amiguinhos. Vai ficar cheio de coelhinhos, eu acho. Pessoal, tem mais uma dica. Baco e roto aqui é proibido. Vamos manter a etiqueta no almoço com amigos. A sala de jantar é onde a gente come com os amigos e tem que ter maneiras, né? Vamos para a sala de jantar. O que você está fazendo aqui? Pessoal, estava aqui dentro mesmo. Dois chocolates. E um ovo azul. É um pintinho azulzinho. Que bobo. Acabou. Já sei. Depois, no final, vamos fazer uma corrida? Ele cai. Prata cara acabou. Mas ele vai... Um anzol para pescar? Mas onde os peixes você pode encontrar? Onde tem um peixe? Vai que você vai cozinhar de novo. Será que está no estúdio? Porque pode ter tipo brinquedo de peixe para fazer vídeo lá. Vamos lá. A gente vai arriscar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui no armário. Aqui tem as coisas de peixe. Aqui tem as coisas de peixe. Pessoal, aqui tem uma caixa com um aquário e várias coisas de peixe para a gente fazer um aquário de slime um dia. Eu acertei. E aí. Lá dois chocolates. Aqui dentro. É um pintinho branquinho Oh, que fofo Pessoal, a cesta tá muito cheia Então eu já sei o que vou fazer com os ovos A gente vai enfriar os ovos Oi, vai cair Vai cair Consegui Vou aproveitar pra colocar o pintinho aqui dentro Vou colocar os ovos E a dica Hum, almoço de dragão é muito especial Carne com batata é o prato principal Ele fez uma rima, ficou bem legal Bom, a gente já foi na cozinha E na sala de jantar Já sei, pode ser minha sala de brinquedos Porque tem uma mini cozinha lá Vamos lá Vamos lá Não tô vendo nada aqui Vai querer coisa aqui dentro Não tá aqui não Não tem nada aqui no fogão Vamos ver no microondas Acho que a gente vai olhar na cozinha de novo Pessoal, vou tentar seguir a dica E é carne e é carne e batata né Então A carne fica na geladeira Vamos lá olhar Vamos ver Onde que a batata fica Ah, eu lembrei onde a batata fica Pessoal, aqui tá o saco de batata Pessoal, aqui tá o saco de batata Vamos ver Tá aqui pessoal Dois chocolates E um ovo azul Com um coelhinho azul Olha que fofinho pessoal Uau Bem legal né pessoal E bem bonitinho Tem mais uma dica Na hora de gravar Não pode faltar Para Enxergar Câmera Para enxergar a gente Ou será que é óculos Vamos ver as câmeras primeiro Câmeras O que a gente usa para enxergar Vamos olhar ali dentro de novo pessoal Pera aí A gente usa a luz Porque se estiver escuro Não enxerga Pessoal Acho que tá aqui dentro Que lugar estranho Para colocar um ovo né Bom Vamos chegar aqui Dois chocolates Pessoal Olha o pintinho Rosinha De novo Ah não Pera aí Não veio um pintinho Rosinha Eu tô misturando Com o Coelhinho Rosinha Então Não cai Oi Nossa Veja ele pente De repente ele foi andar Prontinho É melhor você se cuidar Para a banguela não ficar Ah essa é fácil Escovar o dente Não quer ficar a banguela né Então tem que escovar o dente Vamos lá para o banheiro Vamos ver Aqui Ainda bem que eu olhei dentro do armário Dois chocolates Um ovinho Esse é o coelho amarelo Coelho com corte de pintinho Foi engraçado esse Olha pessoal É o banguela É o meu favorito Está na hora do bebê dormir Ah essa é fácil né pessoal É onde a Isabela A Sofia E o Henrique dormem Vamos para o cantinho De brinquedos Pessoal Já tô vendo Muito bem Você conseguiu E aí pessoal A gente conseguiu Além de ganhar ovos Aposto que se divertiu Me diverti muito Junto com vocês Feliz Páscoa Ah foi muito legal Vamos ver o que tem Tem mais um chocolate E Uou Dois pacotes de chocolate Uau É bastante hein Pessoal Tem mais Tem um de laranja E esse daqui É chocolate Com Sal marinho Que estranho né Mas eu acho que Meu avô gosta E a minha avó Gosta de chocolate Com laranja Pessoal Eles estão aqui no Canadá Na minha casa E eu acho que o coelhinho Eu trouxe pra eles Será que tem um pra minha mãe também Porque ela também está aqui né Ah chocolate com cereja Hum eu adoro Ela ama chocolate com cereja Pessoal Não tem mais nadinha Então pessoal Essa foi a minha Caça aos ovos Da Páscoa E foi bem divertida né Eu amei E eu espero que vocês Também tenham gostado Um beijão Pra todos vocês E tchau tchau Até o próximo vídeo Mas antes Vamos fazer A corrida dos pintinhos Deu muito certo Eles não foram reta Eles foram É que nem os pintinhos Correndo mesmo Três Dois Um E já Ahnanda Vou tentar de novo né Vai 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 Amarelinho Vai vai Ele ganhou Amarelinho ganhou em primeiro Branquinho ficou em segundo E rosinha ficou em terceiro E azulzinho ficou em quarto Ah não, ainda estou correndo Vai, vai, vai Não, vai pra cá Muito bem Agora é a vez dos coelhos 3, 2, 1 Encha O coelhinho amarelo também ganhou em primeiro O coelhinho branquinho ficou em segundo E o coelhinho azul ficou em terceiro E o coelhinho rosa ficou em quarto E agora a gente vai descobrir quem é o grande campeão da Páscoa 3, 2, 1 E já Sério? Ai o pitinho, pitinho Estava ganhando Ah o coelhinho ganhou Que eu ganhei Que legal Agora sim Tchau, foi muito legal Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau